Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora pra mais uma editorial, né? Nesse sabadão abençoado. Vocês já repararam uma coisa? Não adianta a Rede Globo bater, não adianta a grande imprensa ficar inventando factoides de joias, de, sabe, abim paralela. A verdade dos fatos é a seguinte, quem já é petista e acredita que o Lula nunca fez nada e o Bolsonaro é um ladrão de joias, já acredita. Quem acredita que o Bolsonaro é uma pessoa que está sendo perseguido, estão fazendo uma devassa na vida dele, da família dele, já acredita, como eu, por exemplo, acho que sim, estão fazendo uma devassa, não agem da mesma forma em relação ao Bolsonaro e o Lula, nem de longe. Mas sabe o que eu quero mostrar pra vocês? Quanto mais, quanto mais batem no Bolsonaro, mais gente que antes estava do lado, ah, não sei se eu confio no Bolsonaro, está começando a entender, olha, o cara está sendo perseguido mesmo. Eu sou um desses, eu sou um desses e eu estou vendo petista, tá? Esquerdista, petista não, esquerdista, até comentarista mudando a chave agora, porque está falando, não, espera aí, está feio, eu não falei nada do Lula e falar que o que o Lula fez pode e eu não posso, tá? Então, está feio. Acompanha a chegada do Bolsonaro em São Paulo, amanhã vai ter manifestação, a manifestação vai bombar, Bolsonaro já chegou em São Paulo e chegou com tudo. Dá uma olhada nesses vídeos da chegada de Bolsonaro, que você vai entender, o cara é um fenômeno, não tem jeito. Vem comigo. E aí E aí Música E aí E aí E aí E aí E aí O capitão do povo, Jair Messias, nosso senhor. Demos aplausos do nosso capitão, o nosso capitão Jair Messias. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Deus, Pátria, família. Deus, Pátria, família. Esse é o carinho das crianças, com o governador Partido. Esse é o carinho das crianças. E aí, eu não sei se vocês perceberam uma outra coisa. Viu que o Tarcísio de Freitas estava do lado do Bolsonaro. Hoje, eu fiz críticas ao Tarcísio de Freitas. Eu falei que eu discordo completamente dele em relação à reforma tributária. Tá, mas o cara não tem que acertar todas também. Mas eu tenho não só o direito, mas o dever de falar que eu não concordo. Que eu não acho legal enfiar mais impostos nas pessoas. Não é um discurso muito liberal, né? Se aumentar impostos, colocar uma reforma tributária que aumenta a carga tributária e que deixa a gente com a maior iva do mundo. Mas, entretanto, todavia, contudo, né? Quando os impostos começarem a aumentar, o Tarcísio vai entender e vai saber que ele tem responsabilidade nisso. Mas, enfim, não é por isso que eu deixo de entender o Tarcísio como um grande líder e um grande homem. Outro cara que eu gosto muito é o Pablo Marçal. Você vai ver um vídeo agora, onde o Pablo Marçal fala que ele quer ser presidente da república. E o porquê? E ele fala do Tarcísio. E o porquê? Eu achei interessante. Acho que o cara... Sei não, mas eu acho que o Pablo Marçal, eu dou um voto de confiança pra ele. Eu gosto da postura do Pablo Marçal. E sabe, eu posso parecer até um pouco inocente, meio bobo. Mas o duro é que eu tô acreditando nesse cara. Acho que ele tem potencial. Acompanha comigo o vídeo. E até onde você pretende ir na política, Pablo? Você pretende realmente ser presidente um dia? Eu vou ser presidente do Brasil quando eu tiver todos os cabelos brancos. E até lá eu vou formar a maior quantidade de gente com mentalidade correta pra mudar esse país. Não tô apavorado, não funciona desse jeito. Não adianta sonhar com isso. O que eu quero é colocar... Nós temos 70 mil cargos. Cargos públicos por eleição. De vereador, todos que você conhece. São 70 mil, mais ou menos. Eu quero ser marcado na história como o cara que jogou pra fora todo político de baixa qualidade. Vou te dar um exemplo. Você pega um cara bom, igual o Tarciso. O Tarciso não nasceu pra ser político. Ele foi colocado por Deus pra ser político. As pessoas não entendem isso. Ele não faz força. Ele não virou ministro porque ele procurou com politicagem. Ele virou ministro. O Bolsonaro viu nele alguma coisa e falou, não, você vai ser o governador de São Paulo. Ele não queria ser governador de São Paulo. E corre o risco, se o Bolsonaro não voltar, de ele ser presidente do Brasil sem querer ser presidente do Brasil. Eu curto demais o Tarciso por isso. Porque ele não tem ambição pelo poder. Mas ele é um de nós que tem obsessão pelo Brasil. É diferente. Esse Tarciso, que é nosso governador atual, ele poderia estar ganhando 500 mil reais por mês em qualquer grande empresa privada. Assim ou não? Sim. Aí o cara ganha 20 e poucos mil líquido pra ficar aguentando esse tanto de coisa. Isso é um chamado, cara. Hoje nós temos as piores espécies de pessoas governando a máquina pública nossa. De todo esse dinheiro que a gente move no país, que é mais de 10 trilhões, por gente altamente incapacitada. E você sabe o que é a melhor parte? Eu asseguro pra todo mundo que está assistindo. 50% do dinheiro público é desviado. 50% com morosidade, com desvio literal. Aí eu pergunto, os políticos estão fazendo o que com esse dinheiro? Você vai assustar o Perini. Os políticos não estão gastando esse dinheiro pra comprar a iate. Eles não estão gastando nem pra desfrutar, não. É só pra reeleger os vagabundos. A maioria dos caras que desviam os dinheiros públicos, eles não fazem isso pra comprar uma fazenda e tirar leite, não. Eles fazem isso pra continuar perpetuando o poder. É uma doença nesses caras. Eles têm ambição pelo poder. Tem dois tipos de poder. O verbo substantivo. Quando a pessoa fala, eu posso, eu consigo. Eu consigo fazer o que eu quiser. Eu tenho que treinar, ganhar energia pra isso. E tem o poder substantivo. Eu tenho o poder. Quem tem o poder tem o resultado. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu não consigo hoje cortar isso aí sem a ajuda do povo. Eu não consigo administrar a máquina de São Paulo sem a ajuda do povo. Eu preciso de Deus. Eu já tô com ele. Agora eu preciso do povo. O povo tem que descobrir meu coração e o que eu tô disposto a fazer. Você não acha que é uma consequência quase lógica que a política funcione dessa forma? Pelo seguinte, né? Até você falou dos meandros da política, coisas que eu não conheço. Mas pegando em termos lógicos e dando um exemplo pra quem tá em casa, partindo daquilo que é conhecido pro desconhecido das pessoas. Imaginando a casa de cada um. Se o cara tem em casa coisas muito caras, tem tesouros lá dentro, o que ele faz pra que ele não seja roubado? Ele começa a aumentar o custo do ataque. Ele coloca muro, ele coloca cães, ele coloca arame farpado, cerca elétrica, ele coloca câmera, se unir com os visites, coloca segurança na rua. Ele compra uma arma. Ele vai aumentando o custo até que o meliante saiba. Poxa, lá a recompensa é X, mas o custo é maior do que X e não vale a pena. Só que o que dá pra se fazer quando a recompensa, como você disse, é um orçamento de, usando o número que você passou, Pablo, 111 bilhões em São Paulo? E se você pensa em governo estadual mais ainda, em governo federal você tem o poder de tributar 203 milhões de pessoas e a máquina de imprimir dinheiro. Então se a recompensa é tão grande, não tem barreira ao ataque. Aí se todo mundo vai querer esse anel do poder, digamos assim, o anel de Giges lá do Platão, quem tem vantagem nessa briga, cara, é o cara que tá disposto a tudo. Se você fala, não, eu sou um cara ético, pô Pablo, pra chegar no máximo de poder no Brasil, você tá disposto a fazer tudo o que for preciso? Você fala, não, tudo não, pô, eu não quero roubar, eu não vou entrar em conchavo, eu não vou matar. Mas se tem um cara que fala, não, eu faço tudo, esse cara tem vantagem sobre você. Ele tem vantagem e nós vamos empurrar ele pra fora, porque é o seguinte, o mundo é movido por storytelling, vou te dar um exemplo. O Lula tava na cadeia cumprindo, acho que ele cumpriu 588 dias de prisão e com o storytelling ele usou o Papa, o Papa falou ele é a alma mais inocente, ele ficou repetindo isso na cabeça de todo mundo, maior fake news que existe, tem que ser muito ruim pra ter uma paz daquela lá que ele fala. O que que aconteceu? O Lula, ele conseguiu tirar o Deltan, fazer ele perder o cargo, ele conseguiu quase caçar o Moro, só que ele tá num partido político forte, um grupo pra proteger ele, e ele tá reconstruindo a história. E ele fala com a boca dele, nós temos que ter a narrativa certa pra que o Bolsonaro não volte. Tudo que tá fazendo é tudo sobre storytelling. O que que esses caras aprenderam? A democracia é o governo do mais popular. E o que que esse povo tá assustado? Eles tão assustados com o tanto de seguidor que eu tenho, só que eles esqueceram que eu tô ajudando a nação há muitos anos. O tanto que eu tenho de seguidor não representa 1% do impacto que eu já gerei nesse país. Eu não consigo andar em lugar nenhum, nem em país nenhum, sem alguém chorar e falar, você mudou minha vida. E esses caras não sabem medir esse impacto. Nem eu sei, imagina eles. Eles acham, eu sou o terceiro político mais influente do Brasil no Instagram hoje, só perco pro Lula e pro Bolsonaro. Olha, não sabia disso. É, acabei de passar o Nicolas. Não tem ninguém. Aí eles pensam, nossa, é o tanto de seguidor. Que seguidor, moço? O seguidor não define absolutamente nada disso. Agora, as pessoas que vivem esse lifestyle, elas não vão deixar em paz. É gente do mundo inteiro torcendo por essa coisa. Então, assim, qual que é a lógica? Não se resolve em uma eleição, então tem que ter paciência. Não resolve em duas, tem que ter paciência. Não resolve em vinte. Em vinte resolve. Se a gente conseguir rodar esse plano de colocar a gente do seu perfil, do seu perfil. Não, não. Olha lá. A gente não vai. A gente recebeu o chamado ainda. Mas é o perfil, amor. É, né, gente? Ela falou que eu quero ouvir. Então, receba o chamado público. Tá amaldiçoado. Vai servir pelo menos no mandato. Não, é porque o... Pessoal, vamos encerrar por aqui, então. Agradecemos a presença do Pablo. Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que amaldiçoar os bons pra eles não servirem e perderem alguma coisa com isso. Pra gente empurrar esses caras que são malvados da política. Vocês não entenderam até agora. Tem que ser muito forte emocionalmente pra suportar o que esses caras fazem. O que é a minha perspectiva? Não vou fazer de tudo para conseguir isso. Mas eu vou fazer o maior movimento que a política já viu. Se colocar a cara que... Meu amigo, você pensa. Eu já... Eu ouço alguns cortes, seu. Você pensa muito bem. Se você só for picado pelo espírito público, não tem como. Antes de chegar aqui, eu tava com a minha esposa. Aí ela viu eu dançando. Eu tava ouvindo um rap. Ela falou assim, que você tá desse jeito? Eu falei, tem alguma coisa sendo transformada dentro de mim, mano. Tô apaixonado no povo. Eu não sei o que tá acontecendo. Ela riu demais. Eu falei, eu vou servir. Se não tiver essa transformação dentro da pessoa, ela não vai conseguir. Então, assim, tá amaldiçoado já seu marido. Ele vai servir na política. Você vai ver o que eu tô te falando. Você pediu. Você falou, não temos um chamado. Já tá destravado o chamado. Vamos ver se eu tenho esse poder ou não. Sabe por quê? Eu vou ficar quieta. Acho melhor ficar quieta. Hoje você não acredita nisso. Mas na hora que você ver, na hora que você perceber que a gente conseguiu fazer em São Paulo, você vai falar, deixa eu explicar uma coisa. O Brasil tem mais de 100 anos sem guerra nossa. A gente participa ali e manda uns três aviões de gente pra ajudar em outras guerras. Cara, a coisa mais linda que tem é uma nação defendendo o seu povo. E a gente só tem os ruins pra defender a gente. Os bons não têm coragem. Os bons têm medo de perder a fama. Os bons têm medo de perder a reputação. Os bons têm medo de perder patrimônio. Os bons têm medo de perder um tanto de coisa. Porque eu não sou vítima, Perini. Se não, eu ia te falar aqui uma série de coisas que esses caras já fizeram contra mim. E eu vou continuar caladinho e fazendo o que precisa ser feito. E todo mundo que tá assistindo, às vezes vocês ficam enchendo o saco. Por que você não serve a gente como povo? Vai virar vereador, cara. Eu fiquei 10 meses, rodei 62 mil quilômetros, cara. Não peguei um real de dinheiro público pra fazer a campanha de presidente. Aí sabe o que acontece? Faltando 13 dias, os caras cancelam a minha eleição. Aí eu falei, ah, vocês vão cancelar a minha eleição? Vire esse trem pra deputado então. Vamos ganhar. Aí a gente foi eleito, cara. Depois o Lula foi lá, sentiu o partido, derrubou tudo. Por que você não conseguiu assumir como deputado? Porque eu vi que você foi eleito e não conseguiu. Não, foi três vezes e tudo. O sistema é ter um jeitinho ali. Ele tomou o partido. O único partido que eu consegui entrar, que era um partido de merda. Inclusive, o cara que fez isso comigo tá preso na Polícia Federal hoje. É um cara que tomou o partido e tomou mais de 50 milhões de fundo partidário e torrou tudo. É por isso que ele tá na cadeia. Eu espero que ele fique aí e devolva. Não é só pra ficar na cadeia, não. Espero que ele devolva o dinheiro, porque eu não gastei nem um real do partido, cara. O desenho que tá sendo feito é para não dar certo e eu vou provar pra todo mundo que tem como. O partido União Brasil tá em vias de vir comigo na nossa chapa. Tá soltando na mídia aí tudo. Eu não quero um real do dinheiro deles de fundo partidário. Não quero. Eu vou pedir pro povo. Eu não vou pôr do meu bolso, porque eu fui pôr do meu bolso alguns milhões que a gente colocou na campanha passada. O que que aconteceu um dia? Eu acordei com a Polícia Federal lá dentro de casa. O que que aconteceu? Cadê o dinheiro? Que dinheiro? O dinheiro é meu, cara. Só pra você entender o contexto. Eu fui denunciado, porque eu coloquei no CNPJ de campanha dinheiro meu, da minha esposa e um sócio colocou. A gente pegou esse dinheiro e pagou as minhas próprias aeronaves, que é mais barato do que fretar, com o meu próprio dinheiro que eu doei. Não pedi dinheiro pra ninguém, zero dinheiro público. E aí eu paguei os meus carros blindados, das empresas, na verdade, né? E aí eles instauraram um inquérito desse pra ver se eu arrego. Eu não vou arregar, pode ir até o fim. Não fiz nada de errado, coloquei o meu dinheiro. E eu sou um bom administrador, eu não vou pagar 30, 40 mil reais a hora de um helicóptero fretado. Eu vou usar o meu, que é mais barato. E fiz certinho conforme a legislação. Só que isso tudo é pra mudar a opinião pública. E eu não tô nem aí pra isso, porque eu não vivo de reputação. Eu aprendi a viver por fruto. Vocês estão assistindo a reputação, a nota social de quem você aceita. Então, por exemplo, se tem cinco amigos meus que estão chateados comigo, a minha nota reputacional cai. Mas se eles estão felizes, a minha nota reputacional sobe. Mas se eu continuo fazendo o que eu quero, é eu que dou a nota pra mim mesmo. Eu não preciso me preocupar com isso. Ao invés de viver por reputação, você pode viver por fruto. Veja quantas pessoas você já ajudou. O que eu acordo todo dia e fico em paz é isso. Como que Deus me vê? Deus não fica me dando nota. Ele fala pra mim, isso é minha imagem e semelhança. Seja forte e corajoso. Tá nem aí pro meu comportamento. Meu comportamento diz respeito a mim mesmo. Só que nós aprendemos a viver numa sociedade onde pessoas se matam, porque a nota social dela tá baixa. Aprenda a ser você mesmo. Dê frutos. Uma árvore não tem uma nota. Imagina toda árvore. Tem três, mais ou menos, 3.5 trilhões de árvores na Terra. Imagina cada árvore com uma nota. De gente que passou lá. Aí eu não gosto de maçã, então dá nota 1. Aí eu não gosto de pera, nota 0. Aí assim, essa árvore tem nota 4. A árvore quer que você se lasque. Vai pegar a pera? Não vai? Então vaza. Nem isso ela fala. Ela só continua dando a pera. Ela só continua dando a maçã. Se você for natural o suficiente, nunca mais você vai depender da nota dos outros. Eu não tô nem aí que os outros acham. Marçal, mas você quer ser político? Não, eu quero ser político. Não, eu já sou. E tem um detalhe que eu quero contar pra todo mundo. Eu não vou agradar ninguém na política. Mas eu vou servir todo mundo. É igual um garçom. O garçom tem um prato de comida. Você não gosta, não pega. Ponto. Toda confusão que você vê alguém de verdade, a pessoa sendo verdadeira, você vai ver que ela arruma confusão. Nessa geração ela vai arrumar. Se ela for mentirosa, ela sai enganando todo mundo. Ah não, agora quem é de verdade vai ter que arrumar confusão. Pega esse código, que esse código é forte. Tchau. 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 Obrigado.